Família BSP, prazer imenso Vou atender teu pedido Olha, eu tentei voltar no tempo Eu tentei mudar a história Eu pensei por um momento Seguir outra trajetória Pra esquecer as melodias Eu queimi as pasturas Rasguei as fotografias Ai meu Deus, a essa altura Já não sei mais o que faço Me perdi nos seus abraços Não, não dá pra te esquecer Você acha o meu vento É o meu maior mistério Não entende o sentimento Você não me leva a sério Mas também é o sol que brilha No meu mundo tão difícil É você que me inspira É o meu, meu, meu céu, meu vício Você é o meu vento É o meu maior mistério Não entende o sentimento Você não me leva a sério Mas também é o sol que brilha No meu mundo tão difícil É você que me inspira É meu pé, meu céu, meu vício Por tão pouco Eu perdi você Que sufoco Hoje enlouquecer Tanta paixão E ficou pra trás, olha Não dá mais pra viver assim Tá doendo em mim Tá doendo em mim Tanta solidão Te jurei, meu amor Pra quê? Se agora eu não tenho você Onde anda o seu coração? Hoje eu sonhei com você Hoje eu voltei pra foder Salva de mim Faz sofrer Tanta lembrança no ar Me valeu Me valeu De novo Encontrar com você Hoje eu sonhei com você Salva de mim E faz sofrer Tanta lembrança no ar Só vale exalta agora Só vale exalta? Só vale exalta Então bora Então bora Então bora Nunca pensei Que você Me deixaria desse jeito Se eu tomei direito Imaginei Que fosse um passatempo qualquer Uma aventura de amor Mas meu coração me enganou E agora Meu mundo é seu mundo Seu corpo em teu corpo é o só É um sentimento maior Quem sabe canta com o nosso brilho Te amo Te amo E aí Você mudou Te amo Todo dia Todo momento Estão presente no meu pensamento Eu guardo todo tempo Só por causa de você Te amo Como nunca Vem ninguém Te quero Como nunca Quinto de alguém Porque eu A vitória Eu não tô legal Nessa noite quase não dormir Tá custando pra ficha cair Que você não vai montar pra mim Custo pra esquecer Mas é impossível não pensar Toda hora pego o celular Na esperança de nem sei o que Tento disfarçar Me engano e vou tentando acreditar E o semblante não esconde O olhar fica distante Perco a fome e chego até É ouvir sua voz Na cabeça passar um filme Sobre nós Agora canta Dá um nó Dá vontade de gritar De quando Quem sabe canta com o nosso brilho No final No final de tarde gostosinho Ai papai Coisa linda Chama por você No final de tarde Tudo se mistura A saudade invade Chama por você Mais que uma vontade Chega a ser loucura Chega a ser loucura Tanto amor Entenda por favor Que uma carta é muito pouco Para revelar Cris O retrato da tristeza Minha cicatriz Na saudade Que você deixou No meu peito Tatuagem de amor Não tem jeito Nunca vai sair de mim Essa dor Entenda o que eu vou te dizer Dois pontos vêm De volta pro meu coração Esclavação Não posso viver sem você Não tenho razão Nem porquê Nem me arrumar Tua saudade Nem vírgula vai Nem vírgula vai Sem parar Nem vírgula vai Sem parar Seu nome da minha paixão Não leve a mão Eu sei que não sou de ser loucura É só uma carta de amor Não tem jeito Deve ter que ser loucura Segue o fluxo Seu nome Ei garoto Ah, que saudade de você Vou lá te esperar A dor ainda está No meu peito Ah, mais voas meu olhar Fica de procurar A dor ainda está No meu peito Ah, mais voa Uma carta de batom Um casaco de visão Aquele beijo e imagina Um beijo na boca de língua Ah, com os amigos vão jogar Família BSP Mais papo e conversa Amor, mais voa Pra tentar Pra tentar Me segurar Me liga Me manda um teledrama Uma carta de amor Eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou até lá Ah, me liga Me liga Uma mensagem Uma carta de amor Eu vou, eu vou, que eu vou, que eu vou, que eu vou até lá Eu vou, que 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 eu vou-te lá Quando eu vi, quando eu vi Quando eu vi, me amarrei No teu sorriso sonhei Sonhava que o sol namorava um luar E as nuvens do céu beijavam o azul do mar Meu amor, meu prazer Minha paixão é você, você Coisa linda do amor Toma conta de mim E o destino trazou Pra nunca mais ter fim Quero ver! Gostosinho, hein? Vamos de novo Gamei teu corpo bronzeado Ganhei um beijo assanhado Fiquei doidinho arrepiado Parei surpresa e assanhado Dancei de roxinha colado Colei o bumbum arrepiado Dancei perfume importado Parei já sou seu namorado Gamei, 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 gamei Ganhei o corpo bronzeado Ganhei um beijo assanhado Fiquei doidinho arrepiado Parei surpresa e assanhado Dancei de roxinha colado Colei o bumbum arrepiado Dois cenas de me importado Parei já sou seu namorado Amém! É só você falar Que o encanto acabou Quando o tempo vai durar Nosso sofrimento é amor Se a cabeça não pensar O que faz é seu coração Sabe, Edu? Acho bem melhor passar Dar um fim nessa paixão Nunca mais vou esquecer Dos momentos de prazer Nos amamos tão Que pena que acabou Olhe dentro de você Se ainda desistar Eu ainda te amo Que pena que acabou Que pena que acabou O amor faz a gente sorrir e chorar A gente tem o melhor remédio pra dor Quem não segura cai da carona do amor O amor faz a gente sorrir e chorar A gente tem o melhor remédio pra dor O amor faz a gente sorrir e chorar Eu ainda te amo Que pena Que pena que acabou Eu me apaixonei tão de repente Feito um menino inocente Eu me apaixonei tão de repente Feito um menino inocente Sentir queimar meu coração Quando um cupido flecha a gente Tudo é tão claro e reluzente Sentindo o céu em nossas mãos Quando a paixão é verdadeira Tudo que era brincadeira Deixa de ser ilusão Deixa de ser ilusão A felicidade é quem nos guia Eu agradeço a Deus um dia Em que peguei em suas mãos É só você que faz meu sol nascer Clareia o meu viver Minha razão É bom demais me entregar assim Dizer que não tem fim É só o meu amor É só o meu amor É só você que faz meu sol nascer Clareia o meu viver Minha razão É bom demais me entregar assim Dizer que não tem fim É só o meu amor Exalta, exalta Dá um ré maior, ré maior Bora, Tiago Um ré maior, tá, né O vidro do carro embaçado Tá chovendo muito lá fora Preciso parar um tempo Pra gente curtir o momento Tá quente aqui dentro, Tiago Discutindo rádio a canção Deixa eu tirar sua blusa Eu quero sentir seu coração Preciso de um beijo seu Pra gente curtir no ar O fogo já acendeu E não dá mais pra pagar Na rua não tem ninguém Ninguém pode enxergar Além da nossa paixão Onde qualquer lugar Preciso de um beijo seu A gente curtir no ar O fogo já acendeu E não dá mais pra pagar Na rua não tem ninguém Ninguém pode enxergar Só exalta, só exalta Só exalta, só exalta Vambora Vai ligando a nossa paixão Onde qualquer lugar O vidro do carro embaçado Mais um clima de exalta Mais um clima de exalta E não dá mais pra pagar E não dá mais pra pagar Vão tentar ser feliz Vão tentar ser feliz sem você Você ia me deixar Eu fui Vim afastando devagar Pra te esquecer Antes que você Antes que você me diga Que não quer mais me beijar Eu não te liga Eu não te ligo mais Vou tentar amenizar A dor que você vai deixar No peito No peito De quem viveu Só pra te amar É sempre assim Quanto mais amor existe É maior a dor do fim Vou tentar ser feliz Sem você Quando é forte Quando é forte Vai sofrer Se é de verdade Vai chorar De saudade De saudade De saudade É Tanto eu quis pra ter você O que me resta é chorar De saudade De saudade De saudade De saudade É Quando é forte Vai sofrer Se é de verdade Vai chorar De saudade De saudade É Aloniel O que me resta é chorar De saudade De saudade Será que é tão difícil assim Encontrar alguém Pra se amar Parece que hoje em dia Ninguém mais quer saber Mas juro Não vou desistir Sozinho Eu não consigo ficar Sem tua companhia Eu não consigo viver Sem você Eu já tentei Eu já tentei Em outros braços Outros carinhos Outro sentimento Mas eu perdi Nos seus abraços O teu sorriso Não me sai do pensamento Vê se volta amor Eu não posso te perder Eu não consigo Eu não consigo Sem você Ficar distante É tão ruim Você sabe que o meu amor É você Eu não consigo mais viver Mais viver Nada parece não ter fim Você sabe que o nosso amor É pra valer Não dá Não dá Mas pra viver sem teu amor Não dá Não dá Eu não consigo entender Porque Você nem quis Nem mesmo me escutar Será Será Que você vai acreditar Será 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 Que eu não vou poder Nem mesmo me explicar Pra te contar Qual o anel de tudo Que rolou Então você vai ter que decidir Eu sei que não sou santo Mas não é O que parece ser Mas não se deixe levar Nós somos animais Mas quanto mais a gente fica Você fica mais bonita E eu desejo mais você E não dá pra entender Mas me diz que vai Mas você fica louca E não fica Alô saulinho Alô saulo Como tem muito mais prazer Mas quanto mais a gente fica Você fica mais bonita E eu desejo mais você E não dá pra entender Vai Vai Mas você fica louca E não fica Alô saulo Mas não tem muito mais Alô saulo Por favor me diz Quem é você Que me liga toda noite Pelo menos em seu nome Quero te conhecer Só você Só você meu bem Me liga Eu vivo tão abandonado Quero que minha vida Fica do meu lado Diz quem é você Quem sabe a gente se entender Será um prazer Se alguém souber cantar essa música Vocês podem ajudar O nosso brilho Vem, vem Alô meu operador Quando acabar aqui em geral Pode ir pra lá Pelo menos em seu nome Eu vou precisar No pagão de uma namorada Sou de não barante O meu castigo Vale uma vez Estar Valeu nada Outra noite Fica a minha cidade Eu não sei Vou mandar uma por pau Respiração Pelo menos em seu nome Pelo menos em seu nome Não me liga toda hora Se liga até a sua correção Apague a luz Vai logo Vem, tá ao meu lado Vem me seduz Não é pecado Não tenha medo Tomo cuidado Fazer amor É tão gostoso Apaixonado Apague a luz Apaga a luz na intimidade O amor conduz quando é verdade Faz o meu sonho realidade Vem, meu amor, apaga a luz Quem sabe canta com o nosso brilho? Quem nunca namorou com essa música? Ah, eu sabia! Várias bitocas escutando esse pagode Vamos falar de exalta, daqui a pouco a gente manda outra coisa Acesa no meu coração Me abraça, me abraça, me beija Ao te sentir teu carinho Me pega minha reina na cama Me chama de amor, conhecido Me leva pro céu, é gostoso Não, mas eu tenho emoção Apaguei a luz do desejo Vamos lembrar mais uma de exalta E é a vida do meu coração Quantas noites dormi com as truquei Colorindo a aurora Quantas noites contando as estrelas de meu Deus do céu Quantas fases que eu passei Quantas ruas que eu contei Saldinho Quanto orvalho lá fora Pra viver essa hora Te esperando eu nem sei Quantas lágrimas chorei Quantas vezes eu te amei Dos meus sonhos nem sei Por isso é que o corpo da gente Tá perdendo o jogo A emoção da gente Tá de 10 a 1 10 a 1 10 a 1 Por isso é que o corpo da gente Tá perdendo o corpo da gente Tá perdendo o jogo A emoção da gente Tá de 10 a 1 Bate um pouquinho de palma Pro nosso brilho E dá uma moral Pedir exaltação Pra mandar uma até o fim Obrigado, obrigado Mamãe me ensinou a correr pelo certo E quem corre certo não banca vacilo Nesse mundo cheio de cronco de laje Não vem me dizer que nunca fui traído Quem sabe não diz onde mora o perigo E tudo que eu faço é pra me precaver Contando nos dedos meus poucos amigos Eu uso da fé para me proteger Procuro manter os meus olhos abertos Se é papurrado tem minha atenção Mas se for conversa fiado eu tô fora Não vou perder tempo com vacilação Se nem Jesus Cristo agradou a todo mundo Eu não mudo meu jeito pra lhe agradar Mas quem me conhece sabe que no fundo Se eu não adianto eu não sou de atrasar Amizade, amizade Até tem carinho Tem sempre um cantinho no meu coração Ninguém vai me comprar E eu não vou me vender Irmandade e fidelidade Tem sempre amigo melhor que irmão Não se pode comprar Nem tão pouco vender Tem que valorizar Pra não se arrepender Pra não se arrepender Bora mamãe Mamãe me ensinou a correr pelo certo E quem corre certo não banca vacilo Esse mundo cheio de crocodilagem Não vem me dizer que nunca foi traído Quem sabe não diz onde mora o perigo E tudo que eu faço é pra me precaver Contando nos dedos meus poucos amigos Eu uso da fé para me proteger Procuro manter os meus olhos abertos Se é papo gato tem minha atenção Mas se com conversa fiado eu tô fora Não vou perder tempo com vacilação Se nem Jesus Cristo agradou todo mundo Eu não mudo meu jeito pra lhe agradar Os que me conhecem sabem que no fundo Se eu não adianto eu não sou de atrasar Amizade, amizade, a pedra e o carinho Tem sempre um cantinho no meu coração Ninguém vai me comprar E eu não vou me vender Laiá, laiá, laiá Irmandade e fidelidade Tem sempre amigo melhor que irmão Não se pode comprar Nem tão pouco vender Tem que valorizar Pra não se arrepender Amizade Amizade, a pedra e o carinho Tem sempre um cantinho no meu coração Ninguém vai me comprar Eu não vou me vender Laiá, 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 laiá Tá mochando o tempo, vié Irmandade e fidelidade Tem sempre amigo melhor que irmão Não se pode comprar Nem tão pouco vender Tem que valorizar Pra não se arrepender Ora, mamãe Ora, mamãe Ora, mamãe Você me tinha na sua mão E não valorizou Eu era trabalho em casa e você nem notou E passava o tempo todo sempre reclamando Por isso eu tô decidido Por isso eu tô decidido Vamos separar Vai embora da minha vida Pra um outro lugar Pega o seu pano de mim Tá tomando Canção, né? Cansei de você todo dia pegar seu pé Esses anos que eu tava na rua com outra mulher Eu hoje sou livre, solteiro Faço o que eu quiser Agora que não quer sou eu Agora que não quer sou eu Vacilou já era, hein? Vacilou, me perdi pra serrela Vamos lá, vamos lá Agora que não quer sou eu Agora que não quer sou eu Vacilou, me perdi pra serrela Você me tinha na sua mão E não valorizou Eu era trabalho em casa e você nem notou E passava o tempo todo sempre reclamando Por isso eu tô decidido Vamos separar Vai embora da minha vida Pra um outro lugar Pega o seu pano de voo E vai tomando Vamos lá Cansei de você todo dia pegar meu pé Esses anos que eu tava na rua Com outra mulher Eu hoje sou livre, solteiro Faço o que eu quiser Agora que não quer sou eu Agora que não quer sou eu Que é sou eu do nosso brilho Vamos lá Vacilou, me perdi pra serrela Agora que não quer sou eu Agora que não quer sou eu Vacilou, me perdi pra serrela Agora que não quer sou eu Agora que não quer sou eu Agora que não quer sou eu Vacilou, me perdi pra serrela Agora que não quer sou eu 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 Vacilou, me perdi pra serrela Agora que não quer sou eu Vacilou, me perdi pra serrela Já não tem gás Tremo de paz Onde andará? Não me ligou Nem disse adeus O que eu fiz eu não sei Uma paixão Já não tem gás Tremo de paz Onde andará? É hora de amar É hora do amor Quem sabe sonhar O sonho chegou Já tinha meu desejo Já tinha conquistar Te ama, me chama Meu filho me te espera Pra te revelar É hora de amar É hora de amar É hora do amor Quem sabe sonhar O sonho chegou Já tinha meu desejo Já tinha conquistar Te ama, me chama Meu filho me te espera Pra te revelar Gatinha Gatinha é meu desejo É te reconfixar Te ama, me chama Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa Não entra nessa, meu amigo Sai da zona do perigo Você não dá sorte Fica ligado Fica ligado, nem que eu digo Meu mano, fecha comigo De repente o bicho pode pegar Eu não tô de papo curado Pra você ficar bolado Tem gente que tá pagando pra ver Se liga, seu comportamento Tá ficando alterado Você pode botar tudo no meu dedo Vê se segura tua onda Nessa onda Que tu anda desandade Calma, perde o caixão Não vale a pena se queimar O seu corpo fica queimado Ainda é tempo Vale a pena pensar Amigo, sou seu amigo Tô muito preocupado Por fim, bora Porque Quando o bicho pegar Meu bolinho de acarajé Meu porfim E não adiantará E não adiantará E não adiantará Porque Quando o bicho pegar Tamba também pra correr E não adiantará Quando você quiser Fidelidade, eu dou Não quero um outro amor De outra mulher Fingindo solidão Comprava o meu prazer Foi só te conhecer Pois é Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Quando você quiser Vamos ver o nosso brilho Não quero um outro amor De outra mulher Fingindo solidão Comprava o meu prazer Foi só te conhecer Pois é Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Andei tão perdido Andei tão perdido Sofri um bocado Já não faz sentido Lembrar do passado Toquei meu sorriso Toquei meu sorriso Larguei as maldades Palavras de encanto De felicidade Cantei um bom samba Minha vida mudou E vi que você me aceitou Minha vida mudou Graças a Deus Minha vida mudou Parei com a bebida Minha vida mudou Vamos embora Vamos embora Lê 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 L E a luz do amor em nós Me emocionei, perdi a voz E agora, vamos juntos Nessa estrada, pelo mundo Não tem porquê desistir Vem cuidar de mim Pensar em seu amor é quase nada Quero ser teu verdadeiro amor Pensa bem na maldade que falam Tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Pensa bem, meu amor Pensar em seu amor é quase nada Quero ser teu verdadeiro amor Pensar bem na maldade que falam Tentando acabar Tudo isso é inveja pra nos separar Le, 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 le Vamos acalmar o clima Vamos acalmar os ânimos Vamos fazer um retrôzinho gostoso Olha Não entendi porque não quer ficar Olha E ao seu redor você vai me notar Mas não vejo o que tento te mostrar Olha Naquele dia em que você chorou Olha Falou daquele que te fez sofrer Tá doendo, sei Tá doendo em mim Eu não sei Pra que vai me evitar Se for existir Eu te amo e resolvi falar Diz que quer ficar Diz que vai tentar Não me vê como ame você Diz que é assim Fiz um sim pra mim Fiz um sim pra mim Fui embora, fui embora já Só você e eu Fico pensando no jeito de te falar Mas sem te machucar O nosso amor já É bom pra mim Fiz um sim pra mim Então fica combinado assim Mas hoje tô pensando mais em mim Mas não se esqueça que eu amo você Eu só te quero bem, também Eu só te quero bem, também Não sei por que te quero assim Você de mim faz o que quer Vezes juro que é afim E outras que não é Já tentei mil vezes te esquecer E outra boca que beijar Eu te evito, mas quero te ver Da raiva de te amar Não, eu não posso mais ficar assim Esperando a sua crise ter o fim Rezando pra você voltar atrás Pouca coragem pra dizer que nunca mais Sou o culpado Estou amarrado em suas mãos Pouca saudade Quando o seu corpo toca o medo Eu queria E destrinde do seu coração Quem sabe um dia A sua vontade seja eu Sou o culpado A vida em todo e você diz Pouca saudade E a recompensa E aí Eu queria Quem sabe um dia Amor é pra sentir Não pra entender Vai, bola E se eu te disser que não estou nem dormindo E se eu te disser que não estou nem saindo Tanta gente, mas ninguém me interessa Eu sinto sua falta Vejo na TV um filme repetido Pra matar o tempo eu devoro os livros Mas quando a saudade sopra em meu ouvido Eu sinto sua falta Às vezes eu acordo assim Um furacão dentro de mim Perdido e carente de uma ligação Querendo uma resposta Impossível não Lembrar do nosso amor Da trajetória Tatuou meu coração Minha vida fez história Sou muito grande Liberdão Mas tinha muito dever Efeito tão perfeito Difícil acreditar Na vida não acabou Não acabou Não, não Convido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a barriga Arde Somos de casal de invejar Mas tínhamos efeitos Tão perfeito Difícil acreditar Na vida não acabou Não acabou Não, não, não Convido que não tenha Nenhuma pontinha de saudade Se existe amor Esquece a barriga Se existe amor Esquece a barriga Eu sei que vou sofrer no tempo É natural Não é assim que some Quem vê eu acordar se amanhã Sem lembrar de nada Nem seu nome Difícil vai se ter te encontrar E fingir que estou bem Que não me abalei Reage naturalmente Me ajuda a cantar Me ajuda a cantar Será que eu vou conseguir Sorrir com o coração chorando Eu vou fingir que estou sonhando Por um segundo acreditar Quero ouvir você Me lembro mais Me lembro mais E tudo que eu faço Tenho um pouco de você De você Eu tento justiçadamente Mas você não sabe Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Por isso eu não me sinto preparado Pra te ver Puta que peça foda, hein Me peguei juntando as partes da nossa união Que se quebrou Por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei E você nem montou Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil Mas eu sou assim E sei também que um dia eu hei de aprender Gosta de quem? Gosta de quem? Sem perceber Sem perceber eu me envolvi Eu me envolvi Por inteiro E esse amor E esse amor Sem perceber Me deixou na solidão E a solidão quer machucar Meu pobre coração Eu me envolvi Eu me envolvi Sem perceber Agora meu amor Seu olhar Seu olhar Revelou um laço de ternura entre nós Tá no ar Um desejo atente Quando a gente está só Esse amor Tá ficando forte Precisamos acender A paixão Uma chama viva Vem dar do nosso prazer Vem pra mim Minha vida é você Precisamos nos dar Nos amar pra valer Tá em nós Uma só te querer Uma louca emoção Que nos faça viver Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou Ser sua paixão Apaixonado estou Me chama que eu vou Pra sempre te amar Como ninguém te amou Me chama que eu vou Ser sua paixão Apaixonado estou Diz pra mim que vai ficar Você sabe Que precisamos conversar Eu jamais vejo em te deixar Você prometeu tentar se a coisa não há Não tenho nem palavra pra explicar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te abraçar e te beijar Que meu coração é o teu lugar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei, eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou eu pra você Se sou oportunado é melhor nem dizer A minha vida se resolvem te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado com essa indecisão Isso é intriga da oposição Estou querendo te afastar de mim Nossa história não terminar se Ajo que eu venho Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Volta Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga da oposição Estou querendo te afastar de mim Nossa história não terminar se Ajo que eu venho Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim viver assim sem ter você Tira a lembrança que ela deixou Tira esse vazio que me ficou Esse céu de estrelas Que ela me levou E não só mentira que eu causou Tira a lembrança que eu causou Tira nos meus sonhos A imagem dela E aí? 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 Quer saber, tudo tem um porquê Tô legal, quero mais é viver Antes só, e aí? Sei que vou encontrar direito Pro meu coração Enquanto eu não, enquanto eu vou continuar Quando eu não, enquanto eu vou continuar Quando eu não, enquanto eu vou continuar A CIDADE NO BRASIL 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 Porra que foi essa? Me ajuda aí, me ajuda aí, me ajuda aí Chora porque a dor não é de verdade Chora toda a dor de uma saudade Essa foi foda, amigo Na solidão que não valeu, não, não Dizemos que se arrependeu Que não vive sem um beijo, me ajudou Que é tarde demais, agora viu que me perdeu E chora, chora Anocina ele Ai papai Eita Lamento em te dizer Que o senhor acabou sozinho E vence a treinar a viver É onde eu tenho meu caminho Chora O meu castelo tem um quarto só E a minha dobal cobrir minha cabeça Meu guarda-rupa é peito de uma só gaveta e mora lá Um barca e um beijo da esperança Quem tenta Quem tenta Incessantemente alcança O esbalanço das alcanças Aprende sobreviver Vida dolorida, fala de sofrer A cheira barriga, preciso suar Banho de caneta, partiu Balazzo Valei-me poderoso Deus Foi lá esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Meu salão me bate, me deixa feliz Valei-me poderoso Deus Foi lá esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Mas eu sou feliz Nos balanço das alcanças Aprendi sobreviver Os balanços das andanças Aprendi a sobreviver Moro lá Depois do final da linha Minha casa é quarto, sala, banheiro e cozinha Não tem condomínio nem Olá, sou negro, gay Minha negra é rainha E a comunidade se amarra na minha Sou considerado amigo, irmão É por isso que eu moro lá Depois do final da linha Depois do final da linha Minha casa é quarto, sala, banheiro e cozinha Não tem condomínio nem Não, 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 não Sou negro, gay Minha negra é rainha E a comunidade se amarra na minha Sou considerado amigo, irmão É lá na esquina depois do boteco do China E a rapaziada fica de botuco E sempre ligada na situação A porta sempre aberta pra quem chega E tudo que eu tenho é exposto na mesa Casar de malandro não é o taladrão Não, não, não Casar de malandro 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 não entra ladrão Casar de malandro Casar de malandro Casar de malandro não entra ladrão